A CIDADE NO BRASIL Naturalizado brasileiro em 1949. Engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Professor doutor na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ainda menino, fotografia e cinema já faziam parte da vida de Tomas Farkas. Seu pai era dono de uma loja de fotografia, a Fotótica. Desde 1968, foi produtor e coprodutor de 33 filmes documentários de curta e média metragem, tendo dirigido três deles. Em 1979, inaugurou a Galeria Fotótica. Este é mais um curta-metragem do Tomas Farkas. Um filme que começou a ser feito há mais de 50 anos, em 1954. Eu fiquei sabendo que ia ter uma exposição e uma performance do Pixinguinha no Parque do Ibirapuera. Como eu adorava música brasileira e tinha muito pouco regional, essas coisas assim, eu resolvi ir até lá. Botei o tripézinho no chão, a câmara em cima e comecei a rodar. E vi a coisa mais sensacional da turma do Pixinguinho tocando e dançando. Quer dizer, eu nunca tinha visto, só tinha ouvido. Eu tenho uma coleção de discos do Pixinguinha, antiquíssimo, há muitos anos. Quer dizer, vendo o Pixinguinha tocar e dançar, olha, dá uma emoção, é no coração e você chora. E aí eu fiz o foco, coloquei uma lente, depois mudei a lente. Olha, e foi uma aventura maravilhosa. E isso é uma coisa que aconteceu em 1950 e pouco, foi no quarto centenário de São Paulo. E a gente esqueceu esses filmes. Esse filme ficou guardado, ficou esquecido. Porque o que eu vou fazer com um filme 16 milímetros, preto e branco, sem som? Não tinha som naquela época. Aí o que eu digo? Bom, deixa aí guardado, pus numa prateleira, na casa antiga, tinham centenas de rolos de filme. E aquilo ficou rodando por aí durante muitos anos. Um dia, mexendo aqui na mudança dos rolos, eu comecei a mexer com rolo de filme, ver o que tinha dentro. E, de repente, eu comecei a desenrolar um filme, um filmezinho. O que eu vejo? Nossa, é o Pixinguinha. E era o negativo do Pixinguinha. Meu Deus do céu, isso faz três anos, quatro anos atrás. Eu digo, ah, não, agora vamos tirar uma cópia, vamos ver o que é que dá isso. A CIDADE NO BRASIL Tiramos uma cópia, ampliamos para ver como é que sai. Ficou maravilhoso ampliado. Aí procuramos o som, conseguimos fazer, gravar o som. E aí está. É o filme do Pixinguinha dançando com a turma dele dançando. Quer dizer, isso não existe. Pelo menos eu não tenho outra memória, isso em movimento. A gente vê ilustração da orquestra parada. O Pixinguinha dançando com a turma dele dançando com a turma dele dançando com a turma dele dançando com a turma. Rapaz solteiro é dedicado, eu vim preso da Bahia. Porque era namorado, uma cama de e-la-la. Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é bem-tona. Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é bem-tona. Olha esse pontiado, Tonga. Segura esse ritmo, que o dia é bem-tona. Eu pensei, eu pensei, eu pensei que fui culpado, tive preso da Bahia, só por ter me namorado. Vou tirar meu passaporte e um camarote de proa, eu aqui não vou ficar, vou embora pra Lisboa, senhorita vai perdonar. Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia é perdonar. Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia é perdonar. E essa história é uma história que eu consegui transformar num filmezinho. E esse filmezinho é uma coisa do meu coração, que são as coisas que a gente guarda, são coisas gostosas, coisas simpáticas, que na vida da gente acontece. Samba, ioiô, samba, ioiô. Vamos ouvir essa viola, donna, nesse ponteado gostoso. E o fim do filme eram os meus filhos pequenininhos numa cidade. É uma banheira, quer dizer, é o resto do filme que eu aproveitei. De modo que é uma verdadeira história, minha, da minha vida, e vendo Pixinguinha, que era uma maravilha. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto